Amém, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que está acompanhando aí pela gravação, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal, Elson Jesus ou Ministério Graça e Verdade, tá bom? Se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, compartilhe essas mensagens, comentem, deixa lá seu like. Por que isso é importante, irmão? Porque como vocês, né, ou vocês que vão acompanhar aqui na gravação, têm recebido esse alimento sólido, outras vidas precisam também receber essa palavra. E a plataforma só vai divulgar as mensagens com mais frequência se a gente comentar, deixar like, tá bom? Enfim, e compartilhando, aí outras pessoas terão acesso a esta palavra do Cristo ressuscitado, o Evangelho, a sã doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu agradecimento a todos os irmãos que têm aí cooperado, né, com a propagação desta palavra e que estão sempre conosco aí, nos acompanhando. Queridos, tá aqui o tema da mensagem. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre o tema de o Deus palpável e a síndrome de Tomé. Nós falamos lá, né, tá gravada nessa mensagem sobre a necessidade que o religioso, eu não vou dizer o cristão, o religioso ele tem de ter que tocar em alguma coisa pra sentir Deus, tem que levar algum objeto pra casa pra sentir Deus. Por que que o nosso ministério, algumas pessoas que talvez estejam chegando agora no canal, ou até mesmo presencialmente, ô irmão, por que esse ministério aqui não tem óleo ungido? Primeiro que nós não estamos vivendo na lei e nós não temos o acesso ao óleo ungido que Moisés usou, mesmo porque Deus mandou destruir. Ah, irmão, mas os discípulos de Jesus de Nazaré ungiram com óleo. Primeiro você tem que entender que aquele óleo ou aquele azeite não tem nada a ver de místico, era apenas um óleo cicatrizante, era medicinal que os discípulos utilizavam. Então nós não usamos essas coisas. Então aqui você não vai encontrar oração em copo com água como se tivesse um poder divino, você não vai levar rosa de puxamento de nada porque não puxa absolutamente nada. Então você não vai tocar em nada pra sentir Deus, porque Deus é invisível, o Espírito dele habita em nós e nós o alegramos e nós o presenciamos pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se não vê. Mas é a prova daquilo que se espera, amém? Então assim, sendo assim, nós vamos continuar com a segunda parte. Eu estava conversando com o irmão após a reunião passada e ele veio com um monte de versículos sempre cooperando nos bastidores. Eu falei, pronto, meu amado, nós vamos para a segunda parte. E na segunda parte nós trouxemos o tema. A síndrome de Tomé e o bezerro de ouro da religião. A síndrome de Tomé e o bezerro de ouro da religião. Olhe lá. Livro histórico de João, capítulo 20, versículo 25. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, Tomé, se eu não vi o sinal dos escravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos escravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, o crerei. Esse foi o apóstolo Tomé. Não, porque quando você vai olhar para um crente, um evangélico, e se você falar isso que eu vou falar agora, é ofensivo para eles. Se você olhar para um evangélico, um religião, ou independente de qual que seja a sua denominação ou instituição, você diz, rapaz, você é incrédulo. Não, eu não sou incrédulo. Eu tenho 25 anos de igreja, blá, 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 blá. Eu tenho 40 anos de pastorado. Eu sou neto de pastor, filho de pastor e sou pastor. E como é que você vai me chamar de incrédulo? Simples. Eu digo, você é um incrédulo, porque você não crê nas escrituras. Você não crê na palavra de Jesus. Mas como você vai dizer que eu não creio na palavra de Jesus? Como você vai dizer que eu não creio na palavra de Deus? É porque você quer servir a Deus por algum tipo de mediador ou algum tipo de mediação. o único que foi mediador entre Deus e os homens foi Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo. Mas as pessoas estão querendo servir, entre aspas, a Deus hoje, mas por meio de algum ponto de contato. Estão na síndrome de Tomé, que disse, se eu não tocar, se eu não vir, se eu não puser o dedo, eu não creio que ele ressuscitou. Eu não acredito. 20 e 27. Depois disse a Tomé, eu pulei alguns textos porque nós já lemos na outra mensagem. depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falando isso para um novato na igreja? Não. Foi o que ficou de Tomé nas escrituras. O crente e incrédulo. Aliás, não era crente. Porque se ele fosse crente, ele não era incrédulo. Ele era incrédulo. Por quê? Porque ele queria tocar, sentir. E é isso que a religião faz hoje, manipula o povo de Deus. Não tem como não falar. Estava aqui recebendo alguns irmãos o outro dia e uma pessoa passou, uma moça passou e disse assim, o senhor pode fazer oração por mim? Aí na frente. Eu falei, sim. Claro que nós não fazemos aquela oração religiosa, mas eu posso fazer oração por você? Aí ela disse assim, mas o senhor tem óleo ungido aí? Eu falei, não. Eu falei, moça, faça o favor. Eu vou te dizer por que nós não usamos esse óleo que você disse que é ungido, que de ungido não tem coisíssima nenhuma. Porque eu já fui um religioso, um religioso como você. Eu sei que o meu pastor, ele comprava no supermercado de frente, no outro dia de manhã abria a latinha de azeite e galo, colocava em uma botijazinha e orava e dizia que era um óleo santo. Mas não, irmão. Não tinha nada de santo. Se você jogasse em uma panela e jogasse um ovo, fritava. Mas é isso que embutiram na mente das pessoas. Isso é santo. Não toca, não vá, não manoseia. É sagrado. Por quê? Porque é incrédulo. Porque não tem conhecimento e inteligência espiritual como nós falamos aqui em Offen. A igreja está precisando de inteligência espiritual, discernimento espiritual. Paulo falou, foi para a igreja de Corinto. O homem natural não tem conhecimento das coisas de Deus. Mas o que é espiritual, ele discerne tudo muito bem e de ninguém ele é discernido. Então é estranho para a religião eles verem essa comunhão aqui e dizer, que comunhão é essa se vocês não comem o pedacinho de pão? É porque a nossa comunhão não está no pedacinho de pão. A nossa comunhão está no Espírito. E como a religião é hipócrita e tem a síndrome de Tomé, de ter que tocar, manifestar para o outro, transmitir uma santidade. Que as pessoas estão vivendo em promiscuidade, uma vida defasada, mas quando dá o dia da chamada ceia, que é Páscoa, na Bíblia é Páscoa, mas eles chamaram Santa Ceia do Senhor, aí vai todo mundo com aquela aurélia na cabeça, parece que está com aquela aurélia na cabeça. Aí o pastor vai lá, dá um pedacinho de pão, toma um copinho daquele suco ruim e diz que agora você tem comunhão com Deus. Ah, assim é fácil, meu irmão. Só vive de qualquer jeito e chega lá como um pedaço de pão doce que o padeiro passou a noite toda jogando suor. Toma um copinho de suco e diz, eu estou com comunhão com Jeová. Ah, passou aquele momento, estou livre, 30 dias depois, volta. Que comunhão é essa? A comunhão é aqui, o estado de consciência. A unidade é aqui, na mente, mediante o manifestar do Espírito. Não sejas incrédulo, mas crente, disse Jesus a Tomé. 20 e 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Precisou ver para acreditar. Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, por que me viste, Tomé? Cresce? Bem-aventurado os que tocaram na rosa do puxamento espiritual. Bem-aventurado os que creram, os que não viram, mas creram, irmão. É crer. Crer. O evangelho é totalmente o oposto das coisas naturais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, olha aí. Lá na lei era assim, né, irmão? Lá não era todo mundo que tinha acesso a Deus. O Espírito Santo não morava nas pessoas. O Espírito Santo visitava e usava pessoas específicas. Não era todo mundo também. Em alguns casos, os reis e juízes que julgavam o povo. Mas a manifestação mais comum era por meio dos profetas. E nesse tempo foi pelo Moisés. Aquele que trouxe a lei de Deus para Israel, para o seu povo. E Moisés foi no monte receber os mandamentos de Deus. Mas o povo ficou incomodado. Por quê? Moisés demorou de descer do monte. Muitas vezes os religiosos ficam incomodados. Por quê? Ah, eu pedi isso a Deus até hoje e nada? Ah, sabe de uma? Eu vou dar é meu jeito. Porque se eu for esperar por Deus... Aí se frustra com Deus. Por quê? Porque quer tudo no seu tempo e do seu modo. Ah, mas eu estabeleci isso para a minha vida. Se não for assim... Ah, então... Então o quê, irmão? Esteja contente e se conforme. Creia. Viva a fé sobrenatural. E para de querer estabelecer meta para a tua vida. Porque tu pode até projetar provérbio 16. Mas a resposta vem da boca do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Acercou-se de Arão, irmão de Moisés, o sacerdote. E disse-lhe. Levanta-te. Fazendo os deuses. Que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés. O homem que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe sucedeu. Não confiaram. Não creram. Que Moisés estava ali. Direcionado por Deus. Não creram que Moisés se relacionava com Deus. E tinha uma palavra de Deus. Tinha as leis de Deus para aquele povo. Então quando Moisés vai para o monte. Demorou de descer. Pegaram o sacerdote Arão. E disse-lhe. Levanta-te. Fabrica e dê seu jeito. Nós queremos deuses. Nós queremos deuses que vá diante de nós. E assim está o religioso hoje. Tem que ter um deusinho na vida dele. Senão ele não anda. Tem que ter um pastor presidente. Para dizer com quem ele tem que casar. Em que empresa ele tem que trabalhar. Quando ele tem que viajar. A cor do carro que ele tem que comprar. A cor da roupa que ele tem que usar. O tipo de cabelo que a irmã tem que colocar. Porque se não for cocó de fogo. O pastor não aprova. Tem que ter um deusinho para manipular. Isso é o religioso. Oh meu irmão. A gente brincava o futebolzinho. Em vez em quando com os amigos. Você não brinca mais não? Não. É porque agora sou crente. Ah é? Então é pecado você brincar o futebolzinho? Bom. Pecado, pecado eu não sei. Mas o meu pastor disse que é coisa do mundo. Tu come carne de boi? Como? Tu come biscoito? Como? Tu compra roupa em loja? Compro. Isso é do céu? É do mundo. Nada conta. Se você não quer mais jogar, tudo bem. Mas você não joga não é por causa da tua consciência em Deus. É por causa de um deusinho que está na tua vida. Porque o pastor presidente determinou. Eu estou falando pastor presidente porque nós falamos dos da casa. Mas outros sacerdotes líderes religiosos, independente de quais que sejam as religiões, estão aí abusando de mulheres. Estão aí se enriquecendo. Estão aí se enriquecendo. Por quê? Porque estão manipulando as pessoas que não têm conhecimento espiritual e inteligência de Deus. E vivem a base de deuses que o levam para onde eles querem. Porque eles dizem assim, é assim. E se as pessoas não se submeterem, vem a palavra de condenação. Desobedecer o homem de Deus. Cuidado, viu? Porque eu posso retirar minha bênção sobre você. E aí as pessoas ficam sofrendo. Sendo destruídas. Por falta do conhecimento. Porque ele diz, não, eu não posso sair daqui, Mesmo sabendo que eu estou sendo aqui manipulado, usado, destruído. Mas eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, eu perco a minha bênção. E antes de você estar ali, Deus nunca olhou para você? É igual quando uma religião diz assim, Salvação, só na minha igreja. A minha igreja é quem salva. Ah, bonito, então tu é mais do que Deus. Tu é mais do que Jesus. Porque antes da tua igreja ser fundada com CNPJ, Jesus já era o Senhor. Olha, não pode doar sangue não. Olha, não pode quebrar o sábado não. Porque as pessoas estão vivendo misticismo, irmão. Mas tem fundamento bíblico? Claro que tem, irmão. Todas as religiões do mundo e seitas que existem, está tudo baseado aqui. A maioria das guerras que já existiram ou existem hoje, tem tudo um fundamento aqui, fora de contexto. Então não basta crer nisso aqui. Você tem que crer dentro do contexto, dentro das alianças, e entender o que é santo, o que é profano. Porque nem tudo que está aqui foi Deus que falou. Tem muita fala de homens aqui. Então ele disse, levanta-te. Eles disseram, levanta-te. Fazendo os deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Dois. E Arão lhe disse, o homem pressionado, ainda contra a vontade dele, mas o povo fizeram um mutim, pressionaram. Arão desesperado, está no selo inchado. E Arão lhe disse, arrancai os vossos pendentes de ouro. Engraçado que eles estavam presos lá 400 anos no Egito. Deus usa Moisés para libertar. Quando liberta, Deus tira de quem tem, dá quem não tem. Os egípcios tiveram que dar ouro, pedras, joias, para eles que estavam lá, trabalhavam de escravo. Eles receberam tudo de vez. A rescisão com tudo. Saíram ricos, bastardos, cheios de pedras preciosas. Mas a fome de ter um Deus na vida era tão grande. A fome de serem escravos era tão grande que eles não estavam nem aí. Quando o Arão disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Oxe, não teve conversa. Eles saíram arrancando, foi tudo. Eu fui de um determinado sistema religioso que fizemos uma época, um tal de um retiro secreto que não tinha que contar para ninguém o que acontecia lá. Porque era para os outros ficarem curiosos e irem também. E aí lá no final dos três dias lá desse encontro com Jeová que ninguém podia conversar, só tinha que ouvir a liderança, os aconselhamentos, inspirados por Deus. você não tinha que conversar com o irmão. Aí você tinha que retroceder nos seus feitos e pedir perdão por aquilo que você fez pelo teu papai, mesmo que já tenha partido, mas pedir perdão para o pastor porque aquele pastor ali estava ali de alguma forma te ajustando e te colocando de novo em comunhão com teu pai que você brigou, que já morreu, bababá. Aí no final daquele processo todo, eu era enganado pela religião, eu falei de coisa que não era nem para ter falado, eu chorei. Aí no final da reunião chama-se todo mundo a hora do desapego, aleluia. Eu vou ensinar você a se desapegar, irmão. Se desapegue das coisas deste mundo que é uma força de expressão que atrapalha o teu relacionamento com Deus, você desapega da mentira, das coisas erradas, que você sabe, você nem dá nome aqui, irmão. Você desapega de tudo aquilo que te afasta de uma comunhão saudável com Deus e com teu irmão. Mas eles? Ah, quem nada? Isso aí é você com Deus, você desapega se você quiser. O que eu quero que você desapegue mesmo? Eu vi coisa, irmão. Quem tem uma corrente de ouro que ama muito, pastor, dê. Dê pra quem? Pra Deus. Aí, ó. Só se for pra deuses, né? Eles tiraram corrente de ouro, pulseira, brinco, pra fazer deuses. Aí eles diziam, dê pra Deus. Só vi a gente tirando corrente, relógio. Eu não tinha nada, coitado. Eu tinha uma camisa que eu não vou falar a marca, era de marca, mas não vou falar aqui também. Aí eu tirei aquela camisa de marca, uma camiseta, dei com o coração partido. É? O pastor disse que é pra desapegar. Também não era nem tão apegado, mas só tinha aquilo também. Isso foi o que que a religião nos ensinou, irmão. Então, se desapegue, parece o comercial aí, da... Se desapegue, irmão. Põe no anúncio, irmão. Mas o se desapegue é se desapegue do teu salário. Final de ano está proibido você comprar roupa ou viajar, porque tem que trazer pra fogueira santa. É pra Deus. Que Deus? Pra deuses. Eles. É pra eles. Se desapegue, porque eu quero construir minha mansão. E se você não desapegar, como é que eu vou construir? Você observa, irmão? Então, pegou-se as joias. três. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Trouxeram pra Arão. Quatro. Trinta e dois quatro, Êxodo. E eles o tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele do ouro um bezerro de fundição. ou um bezerro de ouro. A síndrome de Tomé tem que tocar, tem que sentir, tem que palpar, tem que... E o bezerro de ouro da religião? Anda juntinho assim, ó. É o incrédulo que não é crente. É religioso. Incrédulo. Porque tem que ter deuses em sua vida. Tem que ter manipuladores em sua vida. E eles estão igual o Tomé que tem que tocar e estão igual aquele povo lá no Egito ou no deserto que tinha que ver alguém, ter alguém ou algo pra conduzir. Porque eles, por causa da mente cauterizada pela escravidão, eles não conseguiam andar com as próprias pernas. Imagine Moisés, mas, ó rapaz, Deus me enviou, tirei vocês do cativeiro, vocês viram lá os milagres? Vocês viram lá as pragas? Tantas coisas que vocês viram? mas o povo estava com a mente escravizada. O cativeiro já não era mais físico pra trabalhar pra os egípcios. O cativeiro estava instalado aqui, ó, na mente, no coração do povo. 32,5 E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse amanhã será festa ao Senhor. Quando nós vamos lá na história, nós sabemos que Arão não estava concordando com aquilo. Mas Arão fez basicamente o que Pedro fez quando Paulo repreende lá na carta aos Gálatas. Paulo repreende Pedro e diz olha, você não está andando em sinceridade ou em conformidade com a verdade do Evangelho. Porque Pedro estava comendo ali com os gentios mas judeus não se assenta com os gentios. Mas a mensagem que Paulo pregava fez com que Pedro se libertasse daqueles conceitos. Porque o mesmo já tinha ido ter com Cornélio que era romano e sua família e viu mover de Deus na vida dos gentios do não judeus. Mas por causa da sua posição religiosa e por causa do medo dos apóstolos da circuncisão quando ele viu Tiago e João chegando que era da circuncisão ele saiu do meio dos gentios e se apartou a ponta de Barnabé também se deixar levar pela sua dissimulação. E Paulo vai e repreende ele na presença de todos. Você é um dissimulado. Você não está andando em conformidade com a verdade do evangelho. E Pedro Ah, mas eu sou o primeiro apóstolo foi Jesus de Nazaré que me chamou. Paulo não tinha negócio de conversa não. Você é um carnal. Você está andando segundo o seu entendimento e não segundo o entendimento da palavra de Deus. Assim agiu Arão. Preparou lá o bezerro de fundição preparou um altar e apregoou Arão e disse amanhã será festa ao Senhor. Imagine a idolatria, irmão. Moisés não tinha descido e agora o sacerdote pressionado faz o povo todo se corromper porque o povo de coração duro não estava mais aguentando esperar Moisés trazer a direção de Deus. Tinha que ter deuses para que o guiasse que na verdade não guiava ninguém mas eles tinham isso na mente dele. Faz aí uma coisa aí algum deus aí e esses deuses aí vai nos conduzir vai adiante de nós. Seis E no dia seguinte madrugaram e ofereceram sacrifícios holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se presta bem atenção nisso aqui no dia seguinte madrugaram ofereceram ofertas sacrifícios holocaustos e o povo assentou-se a comer e a beber depois levantou-se a afogar. Todo mundo relaxado sem compromisso com Deus não é com o pastor Arão não é com o pastor Moisés não é com o pastor hoje Cristo o povo relaxou irmão sem compromisso com Deus e aí eu não posso deixar passar essa veio para o tempo da graça muita gente vive escravizado no sistema religioso conheceu a graça muita gente orava de madrugada seis da tarde seis da manhã três da madrugada porque o pastor disse a ele que a fila é menor meia noite porque é a hora que os demônios estão furiosos então tem que ter uma batalha espiritual aí se dedicava a tudo isso veio para a graça não estou generalizando conheceu a verdade em Cristo não estou escravizando entrou um tal de um sentimento chamado o que é que tem perderam o prazer aí hoje existe tanta hipocrisia e talvez você seja um desses que vai me acompanhar aqui na gravação que diz assim glória a Deus o Senhor me libertou hoje eu não preciso dar o dízimo você nunca precisou dar o dízimo nunca porque dízimo nunca foi dinheiro mas aí os mesmos diz assim pega o seu dízimo hoje converte uma cesta básica e Deus pobre eles falam mas não fazem mas só para dizer que conheceu que o dízimo não é necessário para a igreja ele diz assim pega o seu dízimo converte cesta básica e Deus pobre mas muitos dos que dizem que falam isso não fazem isso então se torna hipocrisia Paulo disse a igreja da galáxia 5 13 no versículo 1 ele diz estejais firmes na liberdade com que Cristo vos ah então Cristo libertou porque lá o Nazareno já dizia João 8 32 conhecereis a verdade a verdade vos libertará aí ele libertou da cruz ele tirou a lei que era o ministério de condenação e morte libertou o seu povo nós nascemos já livres porque nascemos debaixo da graça e Paulo disse o pecado não terá domínio sobre vós falando para os romanos mas ali já era do Cristo ressurreto porque vocês não estão debaixo da lei debaixo da graça estão então debaixo da graça não tem mais escravidão a não ser daqueles que não conhecem o evangelho então ele diz permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos submeta a julgo de escravidão não vote para a escravidão mas no versículo 13 ele diz não useis da liberdade que vocês tem para dar ocasião à carne então quando eu uso dessa liberdade e passo a dar ocasião à carne eu estou ultrajando o espírito da graça e pisando no sangue da aliança no qual eu fui santificado eu vou perder a salvação não, quem é salvo é salvo eu vou ser amaldiçoado por Deus não agora você vai colher e o pior que é a colheita na graça não é a colheita física como na lei por testemunha de duas ou três pessoas o transgressor é punido é apedrejado é isso e aquilo é cortar da mão dependendo do tipo de transgressão na lei era assim o robô corta a mão fez isso a pedreja adulterou é isso e aquilo na graça ninguém vê porque é aqui a colheita é particular individual não precisa meu irmão ver se eu estou mal não precisa meu irmão saber se eu estou em desobediência ao evangelho vivendo nas minhas paixões mas a minha consciência está ardendo e trava tudo porque eu sei que eu não estou legal com papai porque quem disse isso foi o irmão elso não foi Deus quer ver hebreus capítulo 12 versículo 6 em diante qual o pai que não corrige o filho que ama assim o senhor ele disciplina e cartiga a quem ele recebeu por filho e por que ele disciplina e cartiga quem recebeu por filho é filho não deixa de ser filho mas ele disciplina e cartiga por que nos versículos finais já dá resposta porque ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade então o povo comeu sacrificou tem gente sacrificando aí trazer as primícias para a casa do senhor a oferta alçada hoje é um sacrifício e aí trazem tem gente que traz né traz não levam e carro e geladeira e salário mulher enfim levam tudo marido leva tudo para o altar ele leva a mulher para o altar sabia e leva o marido para o altar por que porque ele disse nós vamos colocar diante de Deus Deus vai te responder irmã seu marido está te perseguindo nós vamos orar para Deus matar ele eles fazem isso não vão estar eles fazem isso ai brincadeira não eu já convivi com esse tipo de gente né filha hein não está o bairro não vamos orar para Deus tirar da terra o que é isso mata Jeová ah saíram daqui abrindo a igrejinha ali opaí abrero me cutucava assim opaí abrero fecha Jesus mata Jesus o que cambada de feiticeiro amor fingido hipocrisia farisaísmo aleluia não anda com quem pensa diferente na graça de Deus você pode até não concordar comigo mas eu vou continuar te amando e te respeitando aleluia 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 se assentou e se levantou e vamos viver a nossa vida nós temos deuses agora que nos conduz tem religioso se você disser assim irmão abra aí a bíblia em João 8 32 ou até no salmo 91 salmo 91 às vezes ele sabe porque está amarelo já que só deixa aberto no raque salmo 92 é é antes ou depois de apocalipse por quê? porque não lê as escrituras por quê? porque vai tudo por aquilo que os seus deuses nos seus altares determinam é porque o homem de Deus é o bezerro de ouro da religião hoje ele falou está falado mas irmão não está escrito não importa irmão desceu fresquinho aqui agora foi Deus que me revelou aí você chega de um lugar e fala das escrituras e coloca toda a tua a tua dedicação ali a tua expressão e vai e se dedica e estuda e passa mensagem e soa um sermão bem preparado já dizia um pregador famoso que equivale a sete horas de serviço braçal é sério talvez vocês não tem ideia mas as vezes a gente ministra um dia de domingo por exemplo chega em casa eu estou mais quebrado do que quando eu estou trabalhando o dia todo de serviço braçal porque você força muito a sua mente assim a sua concentração está aqui estou falando para um público aqui estou falando para outro aqui tem umas crianças aqui querendo tirar atenção então você força muito e o raciocínio às vezes foge então é muita e tentando na medida do possível ser coerente porque quando você acerta ninguém vai aplaudir você não tem que aplaudir mesmo não a glória é de Cristo mas quando você erra e irmão não é assim também não os críticos de plantão então você faz tudo isso e às vezes as pessoas não reconhecem agora chega um fecha os olhos quem é o dono desse siena branco aí não precisa me falar mas o chassi é aí o irmão do siena está o glória jesus revelou o chassi do meu carro para que né irmão fosse pelo menos o número da mega revelou o número da identidade e o povo vocês já andaram nesses lugares que eu sei e o povo glória deus está nesse lugar tomé porque deus está aqui porque revelou minha identidade aí ligaram para mim tua irmã voltou para jesus eu falei sério foi voltou irmão foi depois de tanto tempo voltou para jesus foi foi estava estava afastada e voltou para jesus foi como foi isso ai chegou um pregador de fora não serve o profeta de casa não tem honra né como já dizia chegou um pregador de fora e saiu dizendo foi isso foi como diz o comediante isso foi venérico e saiu dizendo saiu revelando o chassi de carro de todo mundo a menina não aguentou no final da reunião está eu aceito jesus por que porque deus falou viu o problema crente tomé aliás não é crente em crego bezerro de ouro da religião tem que ter alguma coisa para dar um empurrãozinho e ai eu devia enganação não tem como não falar meus irmãos pegue uma rosa isso isso é lógica das lógicas das lógicas pegue uma rosa ou qualquer tipo de planta corta é claro que vai o que murchar vai morrer irmão você corta um dedo separou não corre sangue o membro vai apodrecer aí milhões de pessoas seguindo esses homens leva a rosa do descarrego para casa mas ele cortou aí ele diz assim o sinal é que a rosa vai murchar quando murchar é porque está cheio de demônio aí os crentes está tudo aí pegam depois que murcha ô glória não tem um demônio na minha casa por quê aí murchinha aí pega a bíblia salmo 91 e bota a rosa lá murcha se vacinar vai nascer crentes palpáveis tomé síndrome de tomé deuses de ouro tem que ter alguma coisa o povo levantou se afogar relaxou 32,7 então disse o senhor a Moisés vai desce porque o teu povo Deus disse já não quero nem conta com essas com esses idólatras não é mais meu é claro que é uma força de expressão de Deus né o povo era de Deus claro que sim mas quando Deus diz o teu povo é porque Deus estava falando o seguinte não estão crendo mais em mim mandaram levantar outros deuses então não me servem mais vai porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido não se corrompido não se corrompa com a graça ou na graça de Deus não se prive da graça de Deus porque Deus te libertou do escravagismo da religião que você vivia claro primeiro ele te tirou da tua forma de viver sem direção alguma como as pessoas dizem tirou do mundo aí você caiu na religião Deus agora me adiante o conhecimento da palavra te tirou da religião porque ele quer que você não viva para as paixões do mundo ou seja as tuas paixões ele também não quer que você viva debaixo de manipulação de homem ele quer que vocês vivam para ele Deus quer que vocês vivam para ele não é para a igreja do irmão Elson não é para aqueles que estão pregando o evangelho quem prega o evangelho da graça meu irmão tem essa consciência o povo é de Cristo as pessoas vivem para Cristo eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que reconhecem nosso trabalho a dedicação sabe e tem uma amizade verdadeira um amor não fingido mas a gente tem essa consciência que nós estamos vivendo é para Cristo não mais para as paixões e não mais para as religiões não mais para os bezerros de ouro mas para Cristo Jesus o teu povo se tem corrompido êxodo 32,8 e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado eles fizeram para si um bezerro de fundição um bezerro de ouro e perante ele o bezerro se inclinaram e ofereceram-lhes sacrifícios e disseram este é o teu Deus ó Israel que te tirou da terra do Egito eles começaram a cultuar o bezerro de ouro e eles proclamaram ó Israel 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 este é este não é o Deus dos céus não é o Deus que enviou Moisés é esse bezerro de ouro é esse que nós tiramos aqui os brincos as pulseiras é esse que Arão fez aí é esse que é o teu Deus ó Israel imagine irmão o povo que Deus tirou agora dizendo que o Deus deles era simplesmente um bezerro de ouro ah irmão mas isso não tem nada a ver com os dias atuais ah mas se tem pior lá foi um bezerro de ouro ah mas eles disseram que aquele bezerro de ouro era o Deus dele ah irmão se você for discernir e eu sei que você vai discernir todo tipo de misticismo religioso que te impõe te obriga te manipula seja homem seja coisa elemento algum tipo de de ponte de acesso de contato tudo isso são esses bezerros de ouro hoje a igreja a igreja perfeita o o líder mais ungido porque pra muitos ser filho de Deus e servir em amor não é o suficiente ele tem que ser no mínimo um evangelista ou um pastor tem que ter o diploma o anel de teologia falar um pouquinho de grego os labachuras nem se conta tem que falar labachura até cansar a garganta até fazer nó falar um pouquinho de grego pra impressionar as pessoas e aí eles se tornam esses bezerros de ouro na vida das pessoas leigas que não tem conhecimento de Deus 32,9 disse mais o Senhor a Moisés tenho visto a este povo e eis que é povo de dura ceviche um povo de coração duro esse povo é um povo de coração duro esse povo que negligencia a palavra da graça de Deus é um povo de coração duro mesmo sendo religiosos porque quando a palavra diz que uma só oferta ele te santificou pra sempre os religiosos de corações duros eles dizem não eu que não me santifique não pra ver se não perca a salvação porque quando a palavra de Deus diz que você já está abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo eles dizem eu que não vá no monte atrás da minha bênção não eu que não pague meu preço não é um povo de dura ceviche quando nós pregamos pra igreja que não existe mais o pecado de origem de condenação espiritual para os filhos de Deus você não está em pecado ou no pecado você pode até pecar errar o alvo falhar mas não existe mais condenação Romanos 8 1 para quem está em Cristo Jesus que negócio é esse esse irmão está dizendo que que não existe pecado quando nós dizemos que isso aqui não é casa de Deus o povo de dura serviço ele diz então pra que eu vou ficar nessa igreja eu vou pra aquela ali porque ali todo mundo quando você vai chegando a liderança os bezerros de ouro já dizem assim seja bem-vindo ao santuário de Jeová na terra aí ele vinha assim ele vinha assim a gente já viu isso a pessoa ia passando assim quando passou em frente a casa de Deus o povo reverencia um espaço achando que é casa de Deus porque é um povo de dura serviço Deus não habita em templos feitos por mão de homem Deus não é servido por mão de homem como que necessitando de alguma coisa mas o povo de dura serviço tem que se colocar em uma posição pra impressionar Deus deixa eu te falar uma coisa irmão eu vou falar uma coisa pra vocês prestem muita atenção ninguém impressiona Deus se você trabalhar o mês todo pegar o teu salário vou declarar viu pegar o teu salário de 5 mil reais quem recebe e trazer e dizer assim vou cooperar vou dar essa oferta e eu tenho certeza que Jeová vai me olhar diferente vai ele vai te olhar diferente ele vai te olhar assim e dizer assim tá querendo se aparecer não porque uma coisa é você fazer de livre espontânea vontade sem nenhum tipo de pressão e eu recebo que você vai ter muito pra fazer até isso sem nenhum tipo de pressão é igual o irmão chegou pra mim e disse assim irmão eu vou lhe dar um carro eu falei eu glória eu recebo aí ela olhou pra mim deu risada e disse sabe por que que eu estou dizendo que eu vou lhe dar um carro ela vai me assistir porque se eu estou dizendo que eu vou lhe dar um carro é porque eu acredito que Deus vai me dar muita condição e isso não vai ser nada pra mim eu falei amém irmão não é você vender tua casa vender teu carro é irmão esse ano vamos ter que dar um carro pastor aí houve uma situação no meu interior que vamos dar um presente ao pastor aí os empresários se reuniram pegaram a carta de contemplação tinha um crédito na loja de carro olhou o carro e disse vamos dar essa carta que eu tenho certeza que que o pastor vai pegar um carro ele está com um carrinho usado ele vai pegar esse carro aniversário do pastor glória os empresários levantaram pastor seu presente pode ir na cidade vizinha não vou falar o nome pra não comprometer e pegar esse presente pastor olhou assim disse posso mesmo pode esses aí são minha autarquia me deram um carro aí o abençoado foi pegar o carro chegou lá me contaram isso fonte segura e eu já fui de lá viu chegou lá chegou lá um carro de 30 na época 40 60 e os empresários fizeram aí a contabilidade que ele iria pegar lá um de no máximo 60 o pastor bateu o olho no Corolla 90 e poucos conto é esse eles tem crédito aqui? claro que tem venha parou na frente quando os abençoaram me contaram quando os abençoaram bateram o olho e disseram diga esse carro novo do apóstolo meu Deus do céu eu não tinha falei fulano que era melhor ele ter comprado e ter dado o homem escolheu foi o mais caro da loja final da reunião levante você 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 que me deram o presente aprenda uma coisa Deus só me dá olha Deus só me dá o melhor porque ele disse que eu sou cabeça e não calda ele disse quem obedece ele honra eu sou filho de Deus ele não vai me dar o pior por isso que eu peguei o melhor agora vocês dobra o joelho que eu vou fazer uma oração profética esse ano vai todo mundo trocar de carro claro não trocaram eles tinham condição trocaram sabe por que trocaram porque eles entendem que a partir do momento que você recebe uma palavra que eles chamam de profética que isso é é pra pra induzir mesmo você deram um jeito lá financiaram ficaram mas todo mundo teve que jogar carrão é conhecida na minha cidade como a igreja dos ricos porque todo mundo tem que se sacrificar pra mostrar que tem e quem não tem eu aceitei Jesus vai pra onde? vai pra lá porque lá é o lugar que você prospera enriquece viu irmão? então as pessoas já estão vendo Deus nessas coisas tem que ver tem que tocar tem que ter tem que então é nisso que eles veem Deus esse povo é um povo de dura serviz disse Deus pra Moisés olha lá Paulo vai mencionar essa passagem que nós lemos 1 Coríntios 10 7 não vos façais pois idólatras como alguns deles tá se referindo aquela passagem que nós lemos em êxodo conforme está escrito Paulo falava que está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para fagar Paulo está agora chamando a atenção de uma igreja que está numa nova aliança a não seguir o exemplo daquele povo no deserto então observe o cuidado do apóstolo Paulo quando ele diz na segunda carta que ele estava com zelo de Deus pela igreja para apresentar a igreja como uma virgem pura há quantos maridos? um só marido e não há deuses estranhos só que a igreja e eu não estou falando de instituição estou falando da igreja pessoas os filhos de Deus os religiosos eles não estão vivendo para um só marido como Paulo estava aperfeiçoando a igreja o marido ali o conceito é aquele que iria cuidar e que iria sustentar e Paulo usa parafraseando até a cultura mas hoje não hoje a igreja os religiosos não tem um só marido porque você diz nós estamos na nova aliança nova aliança não é para conhecer Cristo domingo 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 não é para conhecer Cristo segundo a carne mas os religiosos em nome de Jesus Cristo de Nazaré porque Jesus pegou o lodo cuspiu e colocou no cego e o cego enxergou aí eu fui de um lugar que o abençoado pegou um copo com água gente vou tomar pegou um copo com água e cuspiu e deu uma irmã que estava com problema de saúde e ela por quê? eu falei que negócio é isso aí você não sabe que Jesus pegou a lama e cuspiu e colocou no olho é profético ah é só que o profeta viveu até o último profeta foi João que negócio de profético é esse? ah é profético tá bom eu te desafio joga o machado aí dentro do rio agora pega um pedaço de pau e joga eu quero ver o machado subir e encaixar no cabo não é profético? ah é profético? pra cuspir em água e dar aos outros porque Jesus cuspiu no barro e colocou no olho é fácil né? é profético? ora pelo defunto eu quero ver ele ressuscitar Eliseu fez isso não é profético? faça viu aí irmão? é profético para aquilo que lhes convém oferta no número do sapato profético grão de milho profético semente pra passar nos umbrais da porta por quê? porque é profético por quê? porque lá no Egito passou lá o sangue e o anjo da morte quando passou não entrou na casa então você vai levar esse óleo vermelho que é especial você vai passar lá ó com pincel ou em escova que tá vencida nos umbrais da porta e aí a morte não vai entrar na tua casa não entrou o quê irmão? para de mentira estão enganando o povo de Deus com essas coisas irmão e leva semente leva sabonete isso são os deuses assim como o povo estava adorando o bezerro de ouro estão adorando essas coisas a irmã tá solteira quanto tempo? tem 10 anos solteira pega ali o envelope ali amarelo é amarelo não vermelho dê uma oferta que esse ano Jesus manda a mulher não quer Deus não a mulher quer macho não, irmão desculpe se é o homem é a mesma coisa tá passando necessidade financeira leva o envelope amarelo deixa a oferta e Deus abre a porta porque envelope amarelo é sinônimo de prosperidade aonde está escrito isto? na religião porque na bíblia não dá isso mata esses homens traga o teu sacrifício no altar isso mata eles as pessoas pegam e vai no no piseu do altar e dá seu salário dá seu tudo e aí eu venho e digo a bíblia diz que altar é uma caixa quadrada é o que a bíblia diz é uma caixa quadrada de madeira de acássia revestida de metal de bronze onde os animais sacrificados eram jogados dentro plataforma elevada em igrejas evangélicas não é altar coisíssima nenhuma é palco mesmo de show mas eles manipulam as pessoas venha no altar o altar é santo aí teve um famoso aí que ele disse assim quem obedece não pega essa praga que tá aí não pode falar o nome não não pega essa 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 coisa que tá aí não pega porque sacrifica porque é fiel não pega ele pegou desobediente claro é fácil ele abrir a boca e dizer essa graça aí já disseram isso do povo da graça já já foi informado irmão essa graça é uma desgraça porque um irmão ligou pra ele pra ele e disse assim como o senhor pede sacrifício se a bíblia diz que nós somos salvos pela graça ele leu o texto isolou tudo e deu a sua compreensão carnal na verdade ele nem deu a compreensão carnal porque ele sabe mas é lobo né irmão fazer o que é como ele dizia pra um outro que rompeu com o sistema olha o brasil o brasil tem o brasil tem 200 milhões de habitantes se 3% acreditar 3% acreditar no que eu falo pra mim já basta não importa o que 190 197 197 197 não acreditem claro porque 3% de 3 milhões manipulado como ele faz ele constrói até impérios e templos atos 14 11 olha lá e as multidões vendo que Paulo fizera levant e as multidões vendo que Paulo fizera levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica não foi língua dos anjos nada quando quando viram o milagre que Paulo fez no contexto ali houve um milagre que não foi Paulo que fez foi Deus que fez por Paulo eles levantaram a voz em língua de anjos levantaram a voz em língua licaônica em um idioma fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós começaram a endeusar Paulo começaram a gritar a multidão irmão fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós hoje se elogia uma pessoa que está ministrando a pessoa já começa assim está assim porque gosta de serem ovacionados porque gosta de sabe de terem a primazia de chamarem atenção meus irmãos entendam uma coisa Deus é poderoso opera milagre na vida de quem ele quer onde ele quiser do modo que ele quiser Deus não depende de uma oração minha para curar alguém Deus não depende de uma oração de um que usa o chapéu para dizer que vai curar alguém Deus faz por graça misericórdia não faz na vida de todo mundo tá bom e porque quando acontece de uma pessoa ministrar eu sempre falo isso olha a quantidade de pessoas que nós estamos ministrando agora imagine eu estou ministrando para uma multidão de 50 mil pessoas será que não existe alguém ali que independente da minha oração e da minha ministração não vai ouvir a palavra não vai crer não vai receber uma dádiva uma graça uma manifestação de uma cura alguma coisa claro que vai não tem nada a ver com o homem com o personagem tem a ver com ele mas eles não Deus fez mas porque o profeta de Deus levantou a mão e aí o outro dia eu peguei um ele o do chapéu olha arte manha textos isolados Jerusalém Jerusalém que assassina os seus profetas olha o texto fecha a bíblia nós somos esses profetas que estão nos assassinando não mais literalmente mas com calúnias nas mídias sociais mas existe uma diferença igreja entre profeta e profeta credenciado e o povo ah como é que é existe uma diferença entre profeta e profeta credenciado existe uma diferença entre profeta verdadeiro e profeta falso mas isso prende as pessoas olha isso é sério irmãos isso é sério porque eu não preciso falar isso não você liga a televisão aí você está vendo a praga da religião o que é que está fazendo aí e é de todo tipo um que mergulhou o presidente disse que batizou o presidente está preso eu sou pastor ou glória eu eu batizei foi o presidente irmão tu batizou quem? e aí? e é de todo tipo pra não dizer só é o crente tem de toda religião que você procurar de todo jeito porque quem é podre é podre ponto a gente não está generalizando mas quem é podre é podre ponto final e tem gente que nunca andou nesses meios tem mais caráter do que gente que estão nesses meios e aí? a religião vai fazer alguma coisa pra você? nada só Jesus os deuses se fizeram semelhantes aos homens e desceram até nós atos 14 e 12 e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo porque este era o que falava são deuses operou um milagre? esse homem é um deus esse homem orou aconteceu alguma coisa? é Deus no céu e olha lá e essa pessoa na terra passa a depender dessas coisas dessas pessoas e aí as pessoas se frustram o irmão dizia assim quando eu saí da minha instituição eu disse em casa não vou pra lugar nenhum porque só ali salva depois ele olhou pra mim e disse meu irmão como é bom ser liberto olha a minha mente como era escravizada eu achava que só ali é que era verdade 14 e 13 e o sacerdote de Júpiter cujo templo estava em frente da cidade trazendo para a entrada da porta toros e grinaldas queria com a multidão sacrificá-los já queria agora sacrificar a Barnabé e a Paulo só porque Paulo operou ali um sinal então as pessoas estão sacrificando a esses líderes a esses homens simplesmente porque aconteceu alguma coisa da parte de Deus na vida deles e eles estão atribuindo essas pessoas então o sacrifício agora não é mais de touro não é mais de grinaldo não é mais de bezerro não é mais de pombo o sacrifício agora é em forma de ou indulgências religiosas paga preço e monte sobe escada de joelho e ferradura atrás da porta ou em forma de espécie porque existe uma pessoa que direciona minha vida existe um Deus que está na minha frente que você não casa que você não viaja que você não faz nada se ele não te abençoar síndrome de Tomé bezerro de ouro da religião 14 14 14 ouvindo porém isto os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vértices e saltaram para o meio da multidão clamando foi para onde? para o meio da multidão esses homens hoje andam com segurança e quando eles querem tocar nas pessoas fazem um corredor gigante e eles ficam lá com a mão estou sem lenço aqui né aí uma coitada ontem dia ouvi uma coisa que deu vontade de chorar uma coitada para colocar a mão sai 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 brincadeira? sai 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 já fiz já fiz a imposição se quiser pega a senha que humilhação né irmão quantas vezes você não foi humilhado em algum tipo de situação como essa ai irmão você está falando mal oi irmão falando mal o que? por acaso eu estou falando alguma coisa que não é verdade? falar mal seria se eu estivesse dando nome aos bois porque não é nada contra a pessoa não tem nada a ver contra as pessoas o ser humano mas é contra aquilo que eles estão representando irmão como ouvirão se não há quem pregue? gente eu vou dizer uma coisa para vocês uma pessoa entrou no nosso canal e foi fazer um comentário e disse assim vocês não sabem o que pregar fica só falando dos outros nós é que temos muito o que pregar você essas pessoas é que não tem o que pregar e fica inventando nós temos muito assunto para pregar mas eu vou dizer uma coisa não existe você ministrar a verdade e não tocar na mentira não existe se você não tem peito para encarar para expor os erros que Paulo disse que nós não podemos ser coinventes com os erros nós não podemos nos comunicar com as obras infrutíferas das trevas se você não tiver peito para para denunciar Paulo que disse precisamos tapar a boca dos contraditores porque Paulo porque eles são obreiros fraudulentos o que é fraudulento ladrão irmão então como é que eu não vou falar se não quiser me assistir se não quiser sentar para me ouvir não venha mas o evangelho da graça denuncia a podridão do sistema religioso nada contra os irmãos ame os seus irmãos de qualquer denominação respeite a pessoa independente da religião independente do seu conceito sexual respeite as pessoas mas o evangelho é puro e é para os puros Jesus pregava batendo nos fariseus eu ainda não cheguei a chamar ninguém de filho do diabo Jesus chamava Paulo chamava Paulo está pregando lá para o seu xará da ratos 13 chega um encapetado lá atrapalhando irmão mensagem Paulo é filho do diabo raça de víboras mas não irmão você vai ter que pregar a graça mas não precisa como que não precisa eu vou pregar dizendo que o poder de Deus opera em nós alguém disse lá que está na rosa como é que não vai falar não tem como irmão não tem como parece até uma mensagem de ódio mas não é Deus sabe pelo contrário é uma mensagem de amor porque assim como vocês foram libertos e eu fui nós queremos que a maioria dos irmãos filhos de Deus reconheçam Jesus Cristo e o seu Senhor e sejam livres para servir a Cristo em espírito parar dessa coisa de levar macumbojélio é macumbojélio que se pregam domínio de homens que parece que seu pai e sua mãe precisou de um pastor de um líder religioso para você nascer você fazia tudo chegou em um sistema religioso só faz o que ele manda ó irmão olha o que diz o versículo aqui não importa o meu bispo já falou que não é assim mas irmão está escrito não importa o meu pastor disse que não é assim mas irmão olha para aqui não importa o que você vai falar eu não quero saber a minha convenção não aceita isso não é assim então é assim irmão eu não quero saber de Deus não irmão ó irmão não adianta ó irmão olha para aqui ó abençoado criança que era apresentada no templo era no templo não era na igreja evangélica criança que era apresentada no templo era só judeu e era de oito dias de nascido no caso de Abraão foi porque não era circuncidado teve que circuncidar todo mundo depois de velho acho que doeu mais né imagina irmão criança não precisa batizar em águas por que pastor? porque criança não tem conhecimento de pecada mas tem que ser apresentada aí apresenta menino menina cachorro apresenta sim tem instituição que apresenta sim cachorro gato animais né tem um culto um culto específico para isso apresenta tudo qualquer tipo de coisa é porque Deus não conhece instrumento microfone glória aqui quem pega tem que falar aqui senão não vai ser aqui quem pegar é fulminado porque aqui está consagrado só um zugido uma criança passar e tocar em um teclado aqui do Levita cuidado viu você não sabe do caso que pegaram na arca lá e foram fulminados não é brincadeira irmão espiritualizam a coisa material e materializa o espiritual tem gente que até para ter necessidades fisiológicas tem que pedir confirmação a Jeová eles pularam lá no meio da multidão 14 e 15 e dizendo senhores por que fazer essas coisas nós também somos homens como vós não vocês fizeram milagre não nós somos homens como vocês vocês sabem o que é isso aqui irmão não existe diferença vou ser bem claro e reto não existe diferença de 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 piseu dos apóstolos profetas padres ancião guru sei lá o que feiticeiro não existe diferença diante de Deus todos nós somos iguais não existe não existe diferença somos homens como vós nós não somos superiores olha lá sujeitos já dizia Tiago que o profeta Elias era sujeito as mesmas paixões que nós e orou e fogo caiu do céu e o Tiago disse e o Paulo também está dizendo sujeitos as mesmas paixões quem era Paulo? apóstolo e ele tinha o que? paixões Paulo tinha todos os desejos que você tem todos Paulo não era um extraterrestre ele era o espírito o espírito era extraterrestre mesmo não era daqui nosso espírito não é daqui mas ele era homem sujeito as mesmas paixões e o que é isso ser sujeito as mesmas paixões? é o que Paulo fala na carta aos coríntios que não vem tentação sobre vós senão mana antes com a tentação Deus também dá o escape porque todos nós somos sujeitos as mesmas paixões se eu venço as minhas paixões se você quiser você vence as suas paixões pega o o homossexual leva pra esses lugares e mete mão mete olho e tal é demônio é isso e aquilo eu vou aconselhar também pega o pastor ladrão e mete a mão também e diz sai demônio sai demônio não faz são paixões obras da carne que todos disse Paulo em uma situação humana são sujeitos cada um que vença a sua sujeita as mesmas paixões e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades isso é vaidade irmão ao Deus vivo não é pra se converter a Jesus de Nazaré não que já passou o tempo da lei irmão que fez o céu e a terra o mar e tudo quanto há neles é pra se converter ao Deus vivo e deixar essas vaidades vamos adiantar pelo tempo 19 23 outro contexto e naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho uma confusão acerca da palavra que os apóstolos estavam pregando o evangelho porque um certo orives da prata por nome Demetro que fazia de prata nichos de Diana dava não pouco lucro aos artifícios então Demetro ele fazia sabe as suas joias os seus deuses aquela coisa toda lá pra Diana uma deusa lá dos efésios olha lá 25 aos quais havendo-se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes disse senhores vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade eu não sei se vocês já foram já alcançaram o que eu estou falando mas imagine a cúpula religiosa se reúne dizendo rapaz vocês sabem que nós estamos bem hoje por causa de dízimo por causa de sacrifício por causa disso que nós fazemos agora vem esse povo aí pregando que Deus nunca é esse negócio era basicamente o que eles estavam fazendo disso vem a nossa prosperidade só que tem alguém aí atrapalhando nossos negócios 1926 e bem verdes e ouvis que não só em Éfeso mas até quase em toda Ásia este Paulo que eles chamavam de perturbador tem convencido e afastado uma grande multidão dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos Paulo disse sejam de meus imitadores como sou de Cristo então se Paulo estava desfazendo do que eles estavam fazendo então nós vamos ter que desfazer do sistema religioso tem que desfazer Paulo não ficou com medo de morrer é o seu cuidado que alguém pode te pegar eu Paulo não ficou com medo de eles fazerem uma feitiçaria fazer um bozó Paulo e eles rapaz esse negócio está errado nós estamos perdendo a nossa prosperidade por causa desse homem não só em Éfeso mas em toda Ásia esse homem está desconvertendo as pessoas nós convertemos ele para um sistema manipulamos ele mas agora ele está vindo pregando que não é assim que não são deuses o que nós fazemos e é disso que é nossa fonte de lucro porque no dia que as pessoas entenderem que não é rosa que não é dízimo que te abençoa financeiramente que não é a mão do pastor que te te abençoa no dia que as pessoas entenderem que não é sacrifício no altar coisíssima nenhuma no dia que as pessoas entenderem que é pela fé em Jesus Cristo as pessoas vão deixando essas gaiolas e isso não vai agradar a eles não está agradando 27 e não somente há o perigo de que olha aí é profissão né irmão é a religião virou profissão porque isso era uma religião também e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito mas também que de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo reveren veneram então toda a Ásia e o mundo veneravam a deusa Diana e Paulo chegou a ponto de que essa deusa Diana ao redor do templo dela lá na Ásia em Éfeso ficava mil prostitutas ao redor do templo e essas mil prostitutas ela rapava a cabeça Paulo não chegou lá dizendo está arrependido pomba gira está arrependido espírito de prostituição Paulo chegou lá Jesus deu a vida para você está consumado o sangue dele te lavou e quando viu as mil prostitutas olhos iluminados e Paulo palavra palavra e elas começaram a se reunir e eles ficaram desesperados o tipo da deusa Diana está entrando em descrédito e aquelas mulheres se converteram ao Deus vivo Paulo disse vocês vão ser censuradas na reunião porque você não tem cabelo e não tem cabelo é um sinônimo que fazia vida para a deusa Diana e por que que vai fazer Paulo coloca a burca usa véu aí vem uma religião toda mulher tem que usar o véu tu é prostituta? não desculpa a força de expressão aqui tem uma forma forte de falar isso mas toda mulher tem que usar o véu porque Paulo mandou usar o véu Paulo mandou usar o véu porque ele ganhou aquelas mulheres que estavam ao redor do templo da deusa Diana e ele disse o cabelo vai crescer quando o cabelo crescer pronto pode tirar o véu porque Deus deu o cabelo no lugar do véu pegaram o texto isolado por causa disso aí sem saber né fizeram doutrina aí você passa em certos lugares tá todo mundo lá com 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 o véu aí quando sai tira ué e se Jesus voltar e se perdeu o véu né se perdeu o véu outro dia eu achei engraçado que eu tava na frente do trabalho da minha esposa e tem um assim de frente aí tô vendo a irmãozinha parecendo esses que diz que pra usar a máscara né mas bota a máscara aqui aí tá a irmã com o véu aqui aí eu fiquei observando lá de fora quando ela fez isso aqui ela botou o véu mas é outro assunto 17 e 18 e alguns aqui já é outro contexto então observe os contextos eles estavam furiosos com Paulo porque Paulo estava pregando uma mensagem que ia desfazer dos deuses que eles fabricavam outro contexto 17 e 18 e alguns dos filósofos e alguns dos filósofos epícoreos e estoicos é um nome difícil contendiam com ele com Paulo e uns diziam o que quer dizer este paroleiro e outros parece que é pregador de deuses estranhos porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição era a mensagem de Paulo Paulo não anunciava Jesus e Nazaré Paulo anunciava Jesus e a ressurreição Cristo ressuscitado mas eles diziam que era pregador de deuses estranho porque eles não entendiam a mensagem muitos não entendem essa mensagem e estão dizendo que nós estamos pregando uma mensagem estranha porque é estranho de fato para essas pessoas 19 e tomando o levar ao aerópago dizendo poderemos nós saber que nova doutrina é esta que nos fala e de fato é uma nova amém é a nova doutrina a nova a nova aliança em Cristo Jesus é a doutrina de Cristo Jesus 20 pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos nós nunca ouvimos isso que negócio é esse irmão nós nunca ouvimos isso pois coisas estranhas nos trazem trazem aos ouvidos queremos pois saber o que vem a ser isto 21 pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam se não de dizer e ouvir alguma novidade era um povo extremamente místico só ficava é chamado Maria vai com as outras sem ofender as Marias falou aquilo ali ele vai atrás falou ali ele vai atrás falou ali ele vai atrás era um povo que só queria ouvir novidades 22 e estando Paulo no meio do aerópago disse homens atenienses em tudo vos vejo um tanto supersticiosos vocês são supersticiosos 23 porque passando eu e vendo os vossos santuários achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido olha o extremismo dessas pessoas este pois que vós honrais não conhecendo é o que eu vos anuncio então Paulo aproveitou ali para anunciar Cristo porque o povo era tão místico e estava adorando um altar que nenhum ídolo ainda tinha 24 o Deus que fez o mundo e tudo que nele há sendo o Senhor do céu da terra não habita ou habita não habita em templos feitos por mão de homens o não habitar em templos feitos por mão de homens não tem nada a ver com o que alguns gracistas dizem que é errado nos reunimos nada a ver uma coisa com a outra é só observar o contexto ah pra que eu vou me reunir Deus não habita em templos feitos por mão de homem eu falei então vai embora da tua casa Deus também não está lá não tem nada a ver uma coisa com a outra não é obrigado a se reunir pra ser de Deus mas é uma reunião saudável para desfrutarmos de uma comunhão isso é muito bom pra compartilhar das necessidades e das alegrias no choro e também nos momentos de prazeres é muito bom mas muitos gracistas querem nos condenar porque ah vocês estão é congregando pessoas e Deus não habita em templos feitos ah vai crescer tem nada a ver uma coisa com a outra tem nada a ver com o contexto o Deus não está em templos por mão de homens está falando-se de sacrifício de lavagem de abluções tudo aquilo que fazia parte de um contexto legalista ou religioso 25 nem tampouco é servido por mão de homens e agora se Deus não é servido por mão de homens como é que você vai fazer alguma coisa dizendo que está fazendo pra Deus fica estreito aqui né irmão você não está fazendo alguma coisa pra Deus você que entende que é você é de Deus você já é algo de Deus a sua vida é de Deus Paulo disse vivo não mais eu Cristo vive em mim estou crucificado para o mundo e o mundo pra mim a sua vida é uma obra de Deus a obra de Deus já dizia Jesus é crer naquele que o Pai enviou então obra de Deus não é você chegar e ofertar para o ministério obra de Deus não é você jejuar obra de Deus não é você ir ali e evangelizar alguém você está cooperando contribuindo para a edificação daquilo que já é uma obra de Deus que já está pronta dentro de um dom que ele colocou no nosso espírito amém mas resumidamente o que seria hoje obra de Deus você não está servindo a Deus com as suas mãos a obra de Deus é o que Jesus disse se compadeça do necessitado vista o nu tenha misericórdia do outro tenha compaixão do outro ajude a carregar o fardo do seu irmão suporte o mais fraco isso é obra de Deus quando você não divide mas você compartilha do dom de Deus amém nem tampouco é servido por mão de homens como quem necessitando de alguma coisa pois ele mesmo é quem dá a todos a vida a respiração e todas as coisas Deus não precisa de que você dê alguma coisa ou faça alguma coisa como se Deus estivesse necessitando de alguma coisa ajude a socorrer a obra de Deus meu Deus que Deus é esse na vida dessas pessoas um Deus falido que não tem nada e precisa de que o homem faça não a palavra não diz isso diz que ele deu todas as coisas Gênesis 12 1 ora o Senhor disse a Abraão sai-te da tua terra da tua parentela da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei Abraão não sabia para onde ia Deus mandou ele sair e ele saiu ele precisou ver a terra? não Deus mostrou foto para ele passou um whatsapp para ele olha tu vai morar aqui é assim não não precisa de nada por quê? porque Abraão foi por fé porque Abraão não era Tomé que tinha que vir o povo da graça de Deus é direcionado por fé porque o justo viverá da fé ou por fé Abraão deu esse exemplo Gênesis 15 1 depois destas coisas veio o que? a palavra ou o olho ungido? veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo não temas Abraão eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão eu sou o teu abençoador sou eu que te abençoa é ele que te abençoa e já está abençoado nele Gênesis 15 6 e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça tem mais? só vou ler agora rápido Jeremias 31 33 profeta Jeremias mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei a minha lei em seu interior e as escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo já era uma profecia para a nova aliança Jeremias 33 31 4 31 34 e não ensinará mais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhecei ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles diz o Senhor porque lhe porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus já estava profetizado por Jeremias olha lá Hebreus 8 10 confirmação o apóstolo confirma a profecia porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel diz o Senhor porei as minhas leis em seu entendimento e em seu coração as escreverei e eu lhe serei por Deus você não precisa de Deus você precisa de Deus e eles me serão por povo 11 8 Hebreus 11 e não ensinará cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior e isso está no nosso espírito foi Deus que colocou no nosso espírito então você não tem que tocar você não tem que ver você tem que crer porque está em você Hebreus 4 2 porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram 7 determina outra vez um certo dia hoje dizendo determina determina outra vez um certo dia hoje dizendo por Davi muito tempo depois como está dito hoje se ouvirdes a sua voz não endureçai os vossos corações quem ouviu a voz de Deus aqui aplauda ele porque ele é digno e vindo da honra é a voz de Deus que essa palavra tenha te edificado que essa palavra tenha te fortalecido e que você entenda que você nunca dependeu aliás nunca precisou até dependeu por causa da do engano mas você nunca precisou nunca necessitou de ter que tocar para sentir Deus ter que pegar porque Deus sempre esteve em você e ele sempre te conduziu amém graças e paz abençoados com toda a sorte de bênçãos até a próxima permitindo o papai do céu e aí não